E meu paixão, azul foi uma estrela do meu coração Uma estrela sonhante E esse amor é azul, um palazzo Mão e do coração, uma doce e o sol A senhora, uma doce e o sol A senhora, uma doce e o sol A senhora, uma doce e o sol E esse amor é azul, um palazzo O povo azul disse a ver que a paixão A senhora, uma estrela do meu coração Uma estrela sonhante